O depósito de pneus fica no bairro Sabará. Há cinco anos o proprietário vinha sendo notificado por diferentes departamentos da Prefeitura de Ponta Grossa, mas nunca seguiu as orientações dadas. Hoje uma força-tarefa foi até o local para recolher o estoque irregular do comerciante. São mais de três mil pneus. Uma boa parte ficava na rua e quase todos estavam com água parada. Em muitos, os fiscais da Prefeitura encontraram larvas do mosquito Aedes aegypti. A Força Verde da Polícia Militar disse que se o proprietário estivesse presente, seria preso em flagrante. A força-tarefa foi reunida para limpar e lacrar o local. Além da Força Verde, estavam lá soldados do Exército e do Corpo de Bombeiros, fiscais da Vigilância Sanitária, do Controle de Zoonoses e da Secretaria de Meio Ambiente, que comandou a operação. Dentro do barracão, onde há muitas goteiras, também tinha pneus velhos cheios de água parada. Por isso, todo o estoque do proprietário acabou sendo apreendido e a multa vai ser pesada, como falou o fiscal da Secretaria de Meio Ambiente, José Elias Adamovic. No Brasil nós temos dez empresas e cada um foi notificado com mil VX, o que vai dar 70 mil e 200 reais para cada empresa. E o proprietário comerciante vai ser atuado com 100 VX, 7 mil e 200 reais. Agora os pneus apreendidos vão para São Paulo, onde serão queimados nos fornos das indústrias Votorantim, sem oferecer riscos ao meio ambiente, já que os filtros daquelas fornalhas impedem a poluição do ar. Se o proprietário do barracão de Ponta Grossa voltar a usar o local como depósito de pneus, poderá ir para a cadeia, mesmo sem o flagrante. Obrigado. 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 Obrigado.